Olá meus amigos aqui dos canais Mania de TV um box show de prêmios e canal tá ligado primeiramente obrigado por vocês estarem aqui nos nossos canais meu amigo gente recebeu aqui mais um produto lembrando que eu tá assim porque eu higienizei produto produto acabou de chegar a gente comprou da Amazon a gente tá indicando aí para vocês comprar o padrão de caixas da Amazon esse daqui que eu te mostrando e a gente vai te mostrar agora fazer uma box desse produto ele tá te mostrando antes da box eu gostaria de estar te mostrando aí então é um pouco desse produto para que eu não possa nem precisa estar falando tanto próprio vídeo que a gente vai colocar agora na sequência que se você não conhece você vai estar conhecendo o produto e logo a seguida eu venho aqui para gente abrir essa caixa fazer esse unboxing mostrar para você o que que vem aqui dentro né e de que forma que isso vai funcionar você conhece as campainhas sem fio Cib100 e Cic200 e os cenários em que podemos utilizá-las assista esse vídeo até o fim para ficar por dentro de tudo isso as campainhas sem fio Cib100 e Cic200 são compostas de um receptor e um transmissor e um transmissor que tem as seguintes características dispensam o uso de fios e são fáceis de instalar bivolt automático volume ajustável em quatro níveis cinco melodias LED indicativo de funcionamento resistentes às mudanças climáticas o módulo acionador pode ser instalado em ambientes externos alcance de até 100 metros sem barreiras frequência de operação 433 a Cib100 alimentada por uma bateria com autonomia de um ano já a Cic200 alimentada pela energia cinética gerada no momento em que a campainha é acionada simulação 1 um receptor e um transmissor em nosso cenário temos uma edícula que fica na parte de trás da casa nela há um receptor ligado à energia elétrica já na frente da casa temos o transmissor que está fixado no muro em um ambiente externo note que não vamos precisar fazer o sincronismo entre o transmissor e o receptor porque esses dispositivos já saem de fábricas sincronizados agora vamos simular uma pessoa tocando a campainha em frente à casa ela pressiona o botão no módulo externo que transmite o sinal para o receptor a campanha soa sinalizando morador que alguém está chamando simulação 2 2 transmissores e 5 receptores nesse cenário temos um escritório com 5 salas e um receptor em cada sala na parte externa do imóvel temos dois transmissores uma sib100 no portão 1 e uma sig200 no portão 2 quando um dos transmissores é pressionado os cinco receptores tocam sinalizando a presença de algum cliente em um dos portões de entrada da empresa se algum dia for preciso sincronizar o receptor com o transmissor faça da seguinte forma ligue o receptor na energia pressione o botão de sincronismo do receptor que deseja sincronizar e aguarde até que duas sequências de sinais sonoros sejam emitidos em seguida pressione o botão do transmissor para que o procedimento de sincronismo seja concluído simulação 3 4 transmissores e 6 receptores nesse cenário temos uma residência em que mora um idoso seu joão ele espalhou quatro transmissores pelos cômodos da casa e 6 receptores em pontos estratégicos para que a pessoa que cuida dele possa lembrá-lo de tomar seus medicamentos e seu joão possa chamá-lo quando necessário note que em um mesmo cenário é possível ter quatro transmissores e infinitos receptores abertura sib100 e inserção da bateria caso haja necessidade de inserir ou trocar a bateria da campanha sib100 veja como realizar o procedimento para abrir o produto posicione uma chave de fenda inclinada na parte superior do encaixe da bateria pressione e levante a chave com um movimento semelhante ao de uma alavanca e encaixe a bateria e encaixe a bateria pronto realize um teste para validar se ficou tudo certo bom agora que você já conheceu aí nessa campainha a diferencial dela já posso ir adiantando para vocês que é que não necessita de bateria de pilha você pode colocar lá e a própria energia cinética vai se cuidar aí de fazer o processo dela sem necessidade de bateria ou necessidade de pilha é bem legal né você precisa estar lembrando que está trocando a bateria ela troca a bateria aí sozinha achei muito legal a gente vai estar abrindo aqui agora a caixa fazer uma box aqui sempre falo com você cuidado com você né primeiro você pegando um produto pontiago que está abrindo essa caixa cuidado também para não danificar o produto assim que você abre a caixa aqui aqui vem papelão de proteção ele joga para lá mais papelão de proteção mais papelão de proteção mais papelão de proteção ou seja vem bem protegido e aqui dentro está a campainha vamos deixar a caixa para cá não tem mais nada dentro da caixa ah tem a nota fiscal e no verso vem a nota fiscal para você tá com a nota fiscal dela não vou nem tirar não é só a nota fiscal tá ali deixa pra mim bom essa daqui é a maneira que você vai receber vendendo esse saco não vem lá tá veio aberto e ela vem aqui nesse cartelado né encartado com o que dizer então que tá aqui ó então mais a campainha sem fio e sem bateria legal sem fio e sem bateria wireless né o código dela é a CIC 200 ou CIC 200 certo aqui ó já vem aqui um não necessita do uso de bateria o que é muito importante esse aparelho que você não precisa colocar bateria nele ele vai funcionar sem bateria não só ligando isso daqui na tomada certo aqui atrás vem alguns cuidados que você tem que tomar certo mas é muito simples o procedimento de aplicação dela é só você retirar esse aqui você vai colar ou colocar com essas buchinha que já acompanha ela já vem as buchinha você tá colocando na parede esse onde você vai apertar a campainha e o outro módulo você vai colocar dentro da sua casa e tá usando normalmente então vamos lá vou cortar aqui pra gente abrir muito cuidado já falei então tá tirando dela aqui agora isso aqui é lixo a primeira coisa que você tem é esse saquinho com duas buchinhas e os dois trafuzinhos pra você tá fixando esse módulo na parede a gente vai continuar retirando ela aqui eu tô tentando tirar de uma forma que eu não estrago nada aqui nem o encartado você pode fazer de seu módulo aí tá aqui você tem a campainha e aqui você tem módulo externo suporta água já vem também um com a cola né aquela fita dupla face e a cola pra você tá ou se você tá precisando você já vai colar ela aqui vem um código código da intelbrace a gente vai tirar aqui por enquanto esse aqui também já é a parte você pode deixar aqui também faz parte da montagem se você quiser montar direto e aqui ela ela acende uma luz quando você clica você cria a energia cinética esse aqui você vai colocar na parede e esse outro módulo você vai colocar em uma tomada eu vou tentar fazer um teste provisório não tem tomada que não dá o acesso aqui da tomada para vocês mas eu vou tentar fazer um acesso provisório a gente vai ver se está realmente funcionando aqui então eu vou desligar tudo que eu tenho aqui tudo vai ser desligado e a gente vai colocar para ver se isso realmente é tão rápido como eles dizem né então eu vou pegar esse módulo né ela é 220 que no caso da minha vou pegar esse módulo aqui mas deixa eu ver se ela é bivolt não sei se ela é bivolt eu vou estar passando essas informações aí para você depois certo se ela é ou não é bivolt eu creio que sim mas eu vou estar deixando aí escrito para vocês se é ou não então vamos lá vou encaixar ela na tomada encaixada e agora vamos ver se eu apertar aqui se é tão simples assim como eles dizem e vamos lá perfeito já está funcionando viu então é isso daí aqui na lateral dela como você viu aí eu tirei ela de novo aqui na lateral você tem dois botãozinhos aqui que é o seguinte ó você pode estar controlando qual a campainha que você quer são alguns tipos e também você pode aqui na lateral controlar o volume mais alto ou mais baixo você pode carregar ela para qualquer canto da casa é 100 metros aí a distância dela e é isso daí aqui ó vamos com ela na mão conectou essa aqui tá lá fora na sua porta vai estar conectado ou com essa fita dupla face ou com a uma buchinha e parafuso apertou e lembra lembrando mais importante não a bateria aqui dentro não é nada é só você colocar lá a energia cinética de você tá apertando vai criar o movimento que vai dar sinal aqui ela vai tocar muito boa gostei por causa disso e agora eu vou estar instalando não vou estar mostrando isso para vocês esse vídeo vai ficar longo se você interessar por essa campainha sem fio e sem bateria muito importante sem bateria da a gente da Intel Brás tem uma outra a seica sem ela tem uma bateria sem então de ano você vai ter que ir trocar bateria você vai encontrar ali no link que eu tô deixando também e essa daqui que a 200 a 200 se você não a necessidade nunca de lá trocar bateria dela é só escolher o lugar colocar ela e ser feliz escutar o tempo todo tá um grande abraço e até os nossos próximos e lembrando qualquer dúvida você deixa aqui eu vou tentar te ajudar da melhor forma possível a amazon.com.br agora conta com novas categorias e milhares de itens que passam a ser vendidos e enviados pela própria Amazon Brasil com operação logística local garantindo entrega rápida e segura e novos descontos todos os dias além da variedade que você já está acostumado a encontrar em nosso site você encontra também nossas novas lojas de saúde beleza cuidados pessoais brinquedos e jogos que estão cheias de produtos e promoções ao comprar pela amazon.com.br devolução do produto meios de pagamentos variados incluindo o tão sonhado boleto garantia para todas as compras e um suporte ao cliente muito bem preparado tudo isso para te deixar tranquilo e poder recomendar de olhos fechado se você ainda não sabe como identificar se o produto é ou não vendido pela amazon.com.br dá uma olhadinha nessas dicas ao clicar no produto você vai ver a informação enviado e vendido por abaixo do preço e ali estará o responsável pela venda e entrega daquele produto outra forma é filtrar sua busca para visualizar apenas produtos vendidos pela amazon.com.br você pode fazer isso clicando em uma loja dentro do site da amazon.com.br e então selecionar a amazon.com.br no filtro de vendidos por na esquerda da sua página o uau tem na amazon.com.br o uau tem na amazon.com.br Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto